Quero te dizer baixinho, com todo o carinho, o que sinto por ti. Espero uma chance sua, nesta noite de lua, ter você aqui. E quando esta chance chegar, eu vou me afoçar no seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me afoçar no seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Amém. Amém. Amém.